Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto que alguém pode notar seu desejo por mim Vamos ser mais discreta, manter a distância de separar a gente E quem é que pode saber que entre eu e você existe amor a gente Este é o outro amado, você põe na escada do mesmo presente Doade pra mim os seus beijos, doade pra mim os seus beijos Desmai seus olhos vivendo esse amor gostoso por ter partida Hoje não é nosso dia 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 Segura Hoje não é nosso dia 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 Obrigado.